Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio diário. Tudo bem, minha amiga Cláudia? Tudo bom, Flávia? Tudo bom, meus amigos queridos? Que felicidade de estarmos aqui juntas nos nossos estúdios. Então, estamos aqui mais uma vez com esta obra Dias Melhores, uma psicografia do Carlos Baccelli pelo Espírito Irmão José. E nós vamos fazer a leitura da lição Viverás para Sempre. A morte nada mais é do que um novo arranjo nos elementos que constituem a matéria. A essência sobrevive, morre a semente e nasce a flor, perece a flor e vem o fruto que encerra em si a própria imortalidade. Tudo é energia que se condensa e se transfigura. A forma é um estado de transição. O Espírito anima o corpo que ocupa e, ao deixá-lo, o desvitaliza. Se, porventura, alguma coisa morresse, morreria para se transformar em algo mais pleno de vida. Os átomos se reordenam, as células se reagrupam. Nada desaparece na economia do universo. Se desaparecesse, para onde haveria de ir? Em contato estreito com a matéria densa, é que o ser se individualiza e se sublima. Viverás para sempre. Que linda, né? Uma mensagem de consolo para todos nós. E interessante que ele fala, a gente já falou tanto sobre a morte, né, Flávio? Mas ele fala aqui pela ótica da energia mesmo material, que ela nunca se desfaz. Ele dá exemplo aqui da semente que se transforma na flor, que se transforma no fruto. E mesmo quando o fruto, né, apodrece ou que alguém o ingere, ele se transforma em outras substâncias. Então, tudo se transforma e nada se perde. Mesmo a matéria. Quem dirá o Espírito? Quem dirá a nossa... um ser inteligente se a gente pensar, né? Não faz sentido nós, com toda essa inteligência, com tudo que a gente... o amor que a gente sente, até os sentimentos ruins, toda essa vivência que a gente tem, simplesmente se acabar, se destruir. Sendo que a própria natureza, ela se transforma. Então, mesmo aqueles mais incrédulos, meus amigos, que às vezes não conseguem acreditar numa reencarnação, não conseguem acreditar na vida após a morte, se usar o raciocínio, vai ver que algo vai além dessa vida material. Então, não faz sentido esse meu corpo, o corpo da Flávio, o corpo da pessoa desaparecer e ela também se desintegrar. Primeiro que o corpo não desintegra, ele tem um processo de retorno dos átomos, das moléculas, vão se transformar em outras coisas. Então, se isso acontece com o corpo, quem dirá? Com o Espírito. E essa vida pujante que nós temos, é claro que ela continua. E o Espiritismo nos ensina que continua do jeitinho que a gente é. Desta forma que nós não viramos nem anjos, nem demônios, nós ficamos naquele mesmo estágio, em que nós estamos, os mesmos sentimentos. Por isso, a importância de, durante a nossa vida física, a gente se trabalhar para adquirir bens morais e bens espirituais e bens intelectuais. Quer dizer, para eu sair daqui melhor, seja intelectualmente, seja moralmente. É essa a beleza da doutrina espírita que nos ensina tudo isso. A beleza do cristianismo que nos ensina, porque Jesus, quando volta, nos ensina que a vida continua e que nada morre, que nós, muito menos ainda, morremos no sentido de desaparecer. O corpo, sim, vai se transformar. O nosso espírito, o espírito, permanece vivo, pujante e evoluindo infinitamente. Nossa, lindo, não tem mais nem o que falar. Só falando, Jesus venceu a morte e veio nos mostrar que a morte não existe. Tudo muda, tudo se transforma aqui. E tem a lei da física que fala isso, da transformação. E somos energias. A energia que se condensa e a energia que se expande. Então, sempre estaremos aí. Viveremos para sempre. E é isso. A via física, né? Muito bem. Não, não sou não, mas de vez em quando a gente... E é isso. E é isso, meus irmãos. Até a próxima. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br comunhão espírita. No Twitter, twitter.com.br comunhão oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br comunhão espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.